Quem sentir ciúme primeiro perde. Já avisei que vai dar merda isso. Sabe aquele carinha que tava me mandando mensagem no Instagram? Não. Mandei meu número pra ele. Pô, sabe aquela garota que eu conheci ontem? Que garota? Aquela que eu peguei lá muito... Ah não, esqueci que você não sabia disso. Ah, entendi. Inclusive ela me mandou mensagem hoje. Falei pra ela, saudade. Fudeu de vez! Então, bateu aquela saudade, sabe? É lógico, eu bato falta o tempo todo. Não, tô falando do meu ex. Nossa, ele era tão bom, cara. Adivinha só, sou eu. Quer dizer que você terminou comigo? Ficou com ciúme? Não tô indo pra cachorrada e não queria te trair. Então mandei a visão que eu tô partindo ali. Mas até é graça, até parece você indo pra cachorrada. Oxi, tá acreditando não? Ah não, eu trago a cachorrada também.